Atlético Paranaense 0, Atlético Mineiro 1, se eu não me engano, foi um jogo que o Zarate fez um golaço. Você lembra desse jogo? Por que eu tô citando esse jogo? Foi o primeiro momento que Vitor Roque vestiu a camisa do Atlético, entrou ali faltando uns 15 minutos pra terminar o jogo, fez uma fumacinha. E eu acho que naquele momento a gente não esperava o que estaria por vir. Porque, beleza, um jogador promissor vindo do Cruzeiro, eu lembro que o debate era se o Vitor Roque deveria ir pra base ou pro principal num primeiro momento. E o Vitor Roque ele virou o que virou, né? O Vitor Roque, ele cresceu junto ao Atlético nesses últimos tempos. O Vitor Roque que chegou como um grande ponto de interrogação, uma promessa muito grande, mas um grande ponto de interrogação. E sai como uma certeza muito grande e um ponto de exclamação, né? Eu acho que o futebol do Vitor Roque, ele é sempre no superlativo, na exclamação, no... Assim, é tudo muito over, assim. O talento é muito over, a capacidade de decidir é muito over, a personalidade é muito over. O garoto, ele é muito especial. Então, assim, foi uma história muito bonita, a história do Atlético com o do Vitor Roque. Foi uma história muito bonita por causa dos gols, dos jogos que ele decidiu. Eu acho que o torcedor do Atlético nunca vai esquecer do Vitor Roque. Nunca vai esquecer quando ele botou o atual campeão da Libertadores, naquele momento, bicampeão da Libertadores, no bolso, no Allianz Parque. Eu tava lá, é aquelas atuações que a gente lembra. O torcedor do Atlético lembra até hoje de atuações do Washington, lembra até hoje de atuações do Jadson, do Tago Aberto. Essa atuação do Vitor Roque contra o Palmeiras, com o Atlético, com o time em reserva, é uma dessas atuações inesquecíveis. A atuação na virada contra o Galo, no Mineirão também, marcando aquele golaço de fora da área, é uma atuação inesquecível. E ele foi, não se satisfazendo, aumentando o nível das atuações, né? Faz uma Libertadores espetacular em 2022, né? Muita gente fala, ah, mas o Filipão levou a gente à final da Libertadores. Se não fosse esse garoto, eu não sei o que seria daquela Libertadores. O gol contra o Libertar. O gol no último minuto contra o Estudiantes, um dos gols mais importantes, não só da história do Atlético, mas um dos gols mais importantes da história da Libertadores. O Estudiantes nunca tinha perdido um jogo de Libertadores de mata-mata em casa. Olha o tamanho do jogo, olha o tamanho do gol do Vitor Roque. Aí você vai para uma semifinal contra o Palmeiras, onde você, em dois jogos, dá duas assistências, tanto para o gol do Alex Santana, quanto para o gol do Pablo. Então, assim, um garoto que foi muito bem em 2022 e em 2023 conseguiu ser melhor. Desde o primeiro momento, quando ele volta do Sul-Americano no Sub-20 para jogar a disputa do Campeonato Paranaense, esse é gol sem parar, gol na Libertadores, golaço na Libertadores, inclusive no jogo que eu estava também contra o Atlético Mineiro. Mais uma atuação incrível do garoto. Inclusive o Galo, o clube que ele estreou vestindo a camisa do Atlético, foi talvez a sua principal vítima. E ele, assim, marcou os dois gols contra o Alianza Lima, tentou nos ajudar contra o Bolívar marcando aquele gol, mas não foi suficiente, faz uma linda assistência para o Eric também no Campeonato Brasileiro. Tinha tudo para ser o artilheiro da competição, se não fosse a lesão. Então, assim, foi uma relação que dificilmente teve um momento ruim. O momento ruim que assolou o Atlético foi pós saída do Roque. E foi um momento ruim que, assim, a gente acredita que se o Vitor Roque estivesse ali, não aconteceria. E pode ser o último jogo do Vitor Roque vestindo a camisa do Atlético na Arena da Baixada. Pode ser a despedida do Vitor Roque em relação à torcida ali do Atlético. Já falei isso para vocês, acho que o Vitor Roque cumpriu um papel muito legal com a camisa do Atlético. Acho que ele sai com a missão cumprida, acho que botou o nome do Atlético no mundo, acho que botou o nome do Atlético em evidência. Chegou, representou dentro de campo, deixou um retorno financeiro gigantesco. Agora, não sei se vai direto brilhar no Barcelona, se vai ficar mais uns meses aí. Acho que ninguém tem essa confirmação, mas só de ter esse receio de ser essa despedida, eu já acho que é a coisa mais importante do jogo, né? A gente sabe que o Atlético, ele está num momento que já não briga mais por muita coisa. Então, assim, o torcedor que for para a Arena da Baixada é na intenção de curtir exclusivamente o Vitor Roque, sabe? O resto do elenco, cara, assim, nesse momento não importa. E aquilo, né, cara, tem uma frase de um dos grandes advogados esportivos que a gente tem no mundo, que é brasileiro, inclusive, que é o Marcos Mota. O Marcos Mota, ele fala o seguinte, que os jogadores são os novos players do mercado. Que os jogadores, eles são os personagens que mais impactam hoje o mercado do futebol, até mais do que os clubes. E o Vitor Roque, acho que ele ajudou muito nessa aproximação do torcedor mais jovem com o Atlético. O garoto, ele queria ser o Vitor Roque na hora que ele jogava o futebolzinho dele ali. O garoto comemorava igual o Vitor Roque, o garoto queria o nome do Vitor Roque na camisa. Então, não sei se a maioria considera o Vitor Roque ou não, mas acho que ele viveu momentos ídolos, ele viveu momentos de... de ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro vestindo a camisa do Atlético, né? Acho que o Vitor Roque, ele teve muita responsabilidade nos últimos dois anos de potencializar e trabalhar, de alguma forma, a autoestima do torcedor atleticano. A gente enfrentou um Santos, que também tem um atacante muito especial, né? Santos, que é esse especialista em revelar jogadores. Tem o Marcos Leonardo, que vai ser esse confronto direto aí do Vitor Roque em relação a esses atacantes mais jovens que a gente tem hoje no futebol brasileiro, como o Hendrick, como o próprio Marcos Leonardo. O Santos deve ter uma escalação de João Paulo, Joaquim Messias e Dodô. Lucas Braga, Tomás Rincon, Jean-Lucas, Nonato e Mendoza jogando com um ala esquerda. Soteudo e Marcos Leonardo. Santos tem 43 pontos e está no 15º lugar. Bahia, primeiro time da zona do rebaixamento, tem 41 pontos. Então, ainda é um Santos que sofre com esse medo de rebaixamento. Seria o primeiro rebaixamento da história do Santos. Eu, particularmente, como torcedor do Atlético, adoraria ver o Atlético colaborando com o rebaixamento do Santos por tudo que aconteceu em 2004. Acho que o Santos é um clube assim, que se o Atlético puder ajudar esse processo de rebaixamento, vai ser muito bom. Não gosto do Santos, todo tabu na Vila Belmiro, enfim. Então, pode ser bem interessante ali para o Atlético aprontar nem que seja um empatezinho, mano. Dependendo do resultado do Bahia, um empatezinho entre Atlético e Santos já deixou o Santos numa última rodada numa posição muito difícil. Então, se não existe motivação da tabela do Atlético, pelo menos que tenha essa motivação de afundar um dos clubes que não caiu, que quase vira uma rixa pessoal do presidente Petralha, né? Quando ele fala a questão do Trator, ele traz ali uma rivalidade Atlético e Santos para ele, né? O Atlético ainda tem a questão da vaga na terceira fase da Copa do Brasil, né? É uma questão de premiação, de calendário para 2024, que o clube deveria ter um olhar diferente. Não sei se esses jogadores vão se predispor a competir contra o Santos. A postura contra o Cruzeiro foi muito, 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 muito abaixo da média. Muito, 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 muito abaixo do aceitável. O Atlético foi amassado pelo Cruzeiro. Não gostaria de ver novamente o Atlético sendo amassado pelo Cruzeiro, pelo Santos no caso. E vamos para o jogo. Daqui a pouco a gente está abrindo live. Conto com vocês na live. Vamos assistir o jogo junto, mas... Está chegando ao fim, rapaziada. O que eu posso dizer para vocês, o consolo que eu tenho que dizer para vocês é... Que graças a Deus está chegando o fim essa temporada do Atlético. Graças a Deus 2023 está acabando. A gente vai poder recomeçar, reconstruir e esquecer essa temporada. É tudo que eu quero, esquecer essa temporada. Tamo junto. É nóis. Lembrei de apostar na KTO. Valeu, valeu, valeu.